Jesus 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 Salve-te, salve-te, salve-te Salve-te, salve-te Salve-te, salve-te Salve-te, salve-te, salve-te Salve-te, salve-te, salve-te Salve-te, salve-te, salve-te Salve-te, salve-te Salve-te, 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 salve-te, salve-te Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Amém. 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 De saying so God be dead And because he lives I can face tomorrow Because Oh, fear is gone Because I know Ele holds my future Life is worth living just because it lives When I'm in the heart of my heart, I'm in the heart of my heart I'm in the heart of my heart Amém. 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 Te amei com Deus Podemos matar Weimar Eu não posso ficar em dentro Eu não ... Te amei com Deus Te fez um Deus Te amei com Deus Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus 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 Oh, yes, we need your spirit, Lord Spirit 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 We are desperate for you Amu Kawaro Lebregesia Dokosho Lapa Adelige Adelige Liderogodaya Adelige Odata Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL